E qual que é a consequência desses métodos? Uma falsa segurança de salvação, você pergunta, você é salvo? Fulano, sou porquê? Porque Jesus me curou. Você é salvo? Tá, porquê? Porque Jesus me deu uma casa. Qual a consequência disso? Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis duas vezes mais filho do inferno. A igreja atual hoje irmão, presta atenção, 80% das pessoas que se decidiram por Cristo, abandona sua fé, ou seja, de cada 100 que vem, batiza, professa sua fé, só 20 ficam, 80 vão embora. Essa teologia na verdade está produzindo desviados, e não salvos. Só no Brasil tem 40 milhões de desviados. E porquê que não causa metanoia? Transformação? Porquê que esse sal não tem salinidade? Porque só há uma isca, que causa metanoia, é o Evangelho da Graça e da Glória, que também está escasso nos púlpitos. E vou falar para os doutores aqui, pregar todo o conselho de Deus, não é pregar o Evangelho. Você ensina a doutrina da eleição para o bode, você ensina a justificação pela fé para o bode, Você ensina a teontologia, atributos de Deus, o bode, vixe eu estou um bode teológico, mas ainda sou bode. O Evangelho é uma mensagem específica. O Evangelho não é necessário um compêndio, não necessariamente um compêndio doutrinário, é um relato verídico da vinda, a encarnação, morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo nos céus. E nós não estamos vendo isso no púlpito, cuidado de não ensinar só doutrina, 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 e esquecer de chamar o pecador ao arrependimento, mediante a cruz de Cristo. Peter Masters, pastor da igreja do Tabernáculo Metropolitano de Charles Spurgeon, uma vez por semana, prega um sermão evangelístico para a sua congregação. Toda semana há uma pregação evangelística, chamando pecadores ao arrependimento. E o que é a pregação evangelística? Ensinar a doutrina? Não! Cristo! E este crucificado? Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Essa é a razão de não salgar. Eles não são salvos, mas como você sabe pastor? Pelos frutos os conhecereis. Pode uma árvore boa dar maus frutos? E uma árvore má dar bons frutos? O evangelho. Terminando. O que nós precisamos irmãos? Resgatar. A mensagem do evangelho. Em nossos púlpitos. O que é o evangelho? Deus tem um plano maravilhoso? Deus cura? Deus elege? Não. É decorar as institutas? Não. O que é o evangelho? É a história de um Deus justo, que salva pecadores injustos, através da vida do seu filho. O seu filho vem à terra, em forma humana. Cumpre toda a justiça de Deus. Cumpre toda a justiça de Deus. Obedece cada jota e tio da lei. É condenado a morrer numa cruz romana. De forma substitutiva. Ao ser crucificado, ele leva sobre ele o pecado do seu povo. Ao levar o pecado, ele leva a culpa. Ao levar a culpa, ele tem que assumir a sentença. A sentença é a pena de morte. As demandas da justiça divina tinham que ser satisfeitas. E ele então se oferece. Levando ele no seu corpo, no madeiro, nossos pecados. O Senhor precisa satisfazer a sua justiça. Ou satisfaz no pecador, ou satisfaz no seu filho. O filho não hesita. Ele diz, passa de mim esse cálice, todavia faz a tua vontade. E em João 10 diz, ninguém toma a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho poder para dar e para tomá-lo de volta. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Disposto a morrer então, o Senhor vai satisfazer as suas demandas. Como? Despejando a sua cólera. Sua ira. Jeremias, os salmos falam que é um cálice que espuma. O cálice da ira divina. Lá na cruz, Jesus bebe até a borra desse cálice. Até a última gota. O Pai o esmaga. O mata. Mas qual a garantia? Que esse sacrifício foi suficiente para redimir os eleitos. É que no terceiro dia. O Pai vai vindicar o filho. Ressuscitando ele dos mortos. Provando assim que agora ele é justo e justificador dos que creem. O sacrifício foi aceito. O tetelestai está consumado. Agora, eu preciso de uma ferramenta. Para receber em mim os benefícios dessa graça, a salvação. Ele ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam e creiam. A fé é a mão que recebe o presente da graça, chamada salvação. 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 de tudo o que você fez até hoje, até o presente momento, estava em desacordo com a Palavra de Deus, estava errado, e dizer eu abandono toda essa vida que eu vivi, segundo, fé, não é aquela fé, eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo para curar meu caroço, não, fé aqui é a ideia de confiança, é você olhar para a cruz, olhar para a lei e dizer, eu não tenho méritos para ir ao céu, eu de fato sou condenado e mereço o inferno, o meu castigo é justo, mas lanço minha esperança de salvação, não em mim, não na minha bondade, mas na bondade de outro, não nos meus méritos, mas nos méritos de outro, eu lanço a minha confiança em Cristo, sua morte, ressurreição, seu sacrifício, Deus, se você se arrepender e crer, meu irmão, no trono de Deus, o martelo é batido, e você recebe uma sentença favorável, agora, no tribunal de Cristo você é declarado legalmente justo, e nenhuma condenação pode estar mais sobre você, você é salvo hoje, você é salvo agora… feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar… feche os seus olhos, esqueça quem está ao seu lado, à sua volta… esqueça do horário, do clima… você tem uma alma só, uma vida só… não seria muita prepotência, arrogância, você ignorar o que foi pregado… não fie a confiança da sua salvação, nos seus anos de igreja, nos livros que você escreveu, na teologia que você professa, no batismo, nada disso, olhe para o seu coração, julgue as suas intenções… segundo as Coríntios 3 diz, examine-se o homem para saber se está na fé, examine-se a si mesmo… veja as suas motivações, se você só deixou de pecar, ou se também deixou de gostar, ou se você deixou apesar de amar ainda o pecado… pergunte-se esse poder, maior que o poder usado para criar o universo, alcançou você, virou você do avesso, regenerou você… a árvore é conhecida pelos frutos, analise seu vocabulário… seus atos, seu corpo… o quê que domina seu coração a maior parte do dia? O que domina seus pensamentos? são atos de justiça? É Cristo? Ou é esse mundo o pecado? Espírito Santo, Tu convences o homem do pecado, da justiça e do juízo… se há eleitos entre nós, se há aqueles que não são salvos Senhor… salvos por Tua graça… nós estamos falando de vida e morte, não é da sua melhor casa, o seu terreno, com quem eu vou me casar, o curso que eu farei… é onde eu irei passar a eternidade… no céu, ou no inferno para todo o sempre… Sonda a tua vida meu irmão, abre as gavetas mais íntimas do seu ser, desaloja tudo… não poupa você de nada… E se você, não encontrou um lugar de salvação… e diz, eu não quero ir para o inferno… o que eu devo fazer? Corra para Cristo agora… confesse a Ele seus pecados… faz como aquele publicano tem misericórdia de mim, pecador… Fala eu nada sou, minhas obras eram trapos de imundícia, eu estava fiado nelas… Mas agora eu deposito minha confiança, naquele que é maior que eu… naquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado… … No meu Senhor, no meu Salvador, corra para os braços dEle… Aqui está meu coração, aqui está meu corpo, aqui estão os meus pecados… Salva-me Jesus… Salva-me essa noite Jesus… Perdoa os meus pecados Jesus… Me regenera porque essa obra é sua, não é minha… Me dá um novo coração, escreve as suas leis no meu coração… E faz com que seu Espírito habite em mim, para de lá nunca mais sair… Amém. Amém? Bem, a decoration de pecado…